Pela estrutura do bairro, pelo monitoramento de câmeras, lazer que temos aqui, a paisagem, o clima é muito bom, e assim, a diversidade da gente poder sempre estar em uma praça diferente, à beira do lago, tem um calçadão pra gente poder manter o lazer, manter a saúde. Porque aqui tem praça pra cachorro, pras pessoas, aqui de noite faz um friozinho, não faz muito calor, pelo lago, no lago tem quadra de areia. Nós escolhemos morar no lado sul pela estrutura, pelo paisagismo, as áreas verdes, a questão do lazer, também, da infraestrutura, tudo de que vai falar sobre a profissão, o que vai ajudar a gente.